Já na quinta-feira, 2 de maio, aconteceram os outros dois jogos da segunda jornada do Grupo C. No relevado do campo número 1, a Unitel teve rede suficiente para não se deixar ficar sem saldo diante dos produtos Nestlé. 2-1, vitória para a equipa da empresa de telefonia móvel e internet do Telatona. Nós estamos aqui para competir, porque sabemos que o exercício, as atividades físicas fazem parte do cotidiano. E então, para nós, o melhor de tudo aqui seria exatamente a nossa participação, é esta interatividade que nós vamos ter com as outras equipas, essencialmente a competição. Houve o objetivo de poder enquadrar os colaboradores a participarem nesse campeonato, que é para a própria saúde e bem-estar dos mesmos. Mas, em contrapartida, também é bom vencer. Então, nós estamos a trabalhar, estamos a treinar nesse quesito, para podermos ter uma boa participação esse ano. E, nos próximos anos, continuar com o projeto. Para encerrar a jornada 2 do Grupo C, a Pumangol arraiu o depósito e perdeu por 2-3 diante da rede de lojas amarelas e vermelhas nas cidades e comunidades. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.